Oi pessoal, é o Ayrton, estamos aqui de novo no Parque Ribeira Uruguai Parque Ribeira Uruguai Aqui é a Kombi Uma Falda e a Kombi Perla Estamos presentes nesse evento aqui, show de bola do evento Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aí pessoal Olha que show de bola pessoal, é um jipão aqui, jipão doge Esse é um doge commander Da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul Um monte de show de bola do jipão Tem um caminhão fora americano pessoal, caminhão fora americano Lindo caminhão V8 Show de bola Um cheiro de Chrysler Um cheiro de Chrysler Olha que show de bola e que conforto E aí E aí Aqui é a parte interna Aqui é o caminhão pessoal, olha só que luxo Aqui é o caminhão pessoal, olha só que luxo Aqui é o caminhão pessoal, olha só que luxo Aqui é o caminhão pessoal, olha só que luxo Olha aí pessoal, show de bola, saiu com a manhete de picape de ano 1940 For picape ano 1940 Show de bola Tá zero bala essa caminhão Vamos ver a parte interna Olha aí pessoal, a parte interna é a direção do lado direito Direção do lado direito For picape 1940 Aqui temos um foiei Um Ford, um Chevrolet aliás Esse é um Chevrolet ano 1929 Na época ele era um táxi aqui de melo Esse Ford Taxi aí, esse táxi foi passando de geração em geração Segundo informação do pessoal aqui Trabalhou muito aqui no Uruguai Inclusive Monte Fidel Fazia viagens longas aqui na região Muito lindo pessoal Também com a direção do lado direito Olha só Ali é o taxímetro Como vocês estão vendo Muito bonito o carro Deixa eu ver Deixa eu ver